Eu sei, revisar é a parte mais difícil na hora de estudar para concurso, mas você sabia que é também a parte que mais importa na hora de memorizar conteúdo? Pois não tema! Hoje você vai aprender o método mais simples e eficaz que existe para revisar, e eu prometo que qualquer um consegue executar sem problema e ainda garanto que é muito divertido. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Caires, sou Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso público. Antes da gente começar, se lembra de se inscrever aqui no canal para acompanhar nossas aulas, e se você quiser conteúdo diário, vai lá no nosso Instagram, arroba só sei passar, beleza? Então vamos lá! Por que é tão difícil revisar? Cara, a primeira coisa é que nós somos, ser humano é movido, a novidade. A grande maioria das pessoas curte pequenas novidades. Não precisa ser aquela pessoa fanática por novidade, coisa nova todo dia que não aguenta rotina, tem muita gente que gosta de rotina e tal. Mas você tem dentro de você uma vontade de aprender, isso está dentro de todos nós. Então uma vez que você passou num assunto, voltar naquele assunto, ainda que você não tenha aprendido, fica na sua cabeça que você já passou por ele, ele é novidade, então fica amassante. Então é muito difícil revisar por causa disso, entendeu? Porque o seu cérebro tende a achar naturalmente que ficar voltando na mesma coisa é monótono. Então, ó, é difícil revisar porque repetição é tédio, tá? É tedioso. Você ficar voltando, é muito mais fácil você ir pra frente, sair, e outra, quando você está avançando na matéria, você fica com aquele sentimento de que está cumprindo, né? De que está avançando, de que está cumprindo o seu dever, mas a revisão é muito mais importante que ficar avançando sem aprender, apesar do seu cérebro te enganar, achar que é melhor você sair indo pra frente que nem um louco. Ainda tem outro fator, que é a sobrecarga igual ansiedade igual fuga, ou a famosa procrastinação. Mas como assim sobrecarga? Todo método de revisão, você já põe na sua cabeça, você tem que aprender, aí você ainda tem que ficar voltando, e aí o cara fala pra você voltar no dia seguinte, daqui cinco dias, daqui uma semana, e aquilo começa a se acumular. Então, quando você imagina, nem vai ser tão difícil, mas na sua cabeça, aquilo é uma sobrecarga. Você, cara, eu já tenho que estudar isso tudo, eu já tenho que ficar revisando. Vira um emaranhado que começa a te dar ansiedade, essa sobrecarga começa a te dar ansiedade, e essa ansiedade é o primeiro passo pra fuga, ou seja, procrastinar. Então você, ah, depois eu reviso, ah, final de semana eu reviso. Você começa a empurrar a revisão pra frente, isso quando você não começa a parar de estudar. Quando você pensa demais na revisão, ela começa a te deixar tão ansioso, que você nem revisa e nem quer avançar no conteúdo, porque você fica naquela sinuca de bico, se você avançar tem mais coisa pra revisar, então é tudo isso internamente, às vezes você nem percebe. Então, se você não estiver revisando, dá uma paradinha, vê se é isso que está acontecendo com você. Provavelmente é.